E aí pessoal, aqui é o Leo e um vídeo bem rápido em relação ao Telegram. Se você usa o app, ele recebeu uma novidade muito legal que pode ser bem útil para você. Se você não conhece, o Telegram é um grande concorrente do WhatsApp e ele tem recursos muito legais e muitas vezes superam os recursos do WhatsApp. Vale a pena conhecer. E essa atualização trouxe algo bem legal. Agora é possível editar mensagens já enviadas. Então você enviou uma mensagem para alguém e errou algo na digitação ou quer alterar aquele texto. Então simplesmente você segura apertado na mensagem e altera aquela mensagem e reenvia para o usuário. Quando você reenviar para o usuário, para o seu amigo, automaticamente a mensagem que você tinha mandado para ele é alterada, é atualizada. Então algo muito simples, mas que facilita demais a vida. Você acaba conseguindo consertar erros que você acaba comentando na hora da digitação. principalmente no celular, que você acaba digitando ali uma tecla perto da outra e acaba errando constantemente, principalmente quando você está com pressa. Então se você tem o Telegram, atualize o app. Se você não tem, vai na Play Store, faz o download e testa, você vai ver que é bem bacana. Inclusive é uma alternativa aí muito legal, ou quem sabe até pode ser o seu mensageiro principal no lugar do WhatsApp. Tá bom? Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.